Fala rapaziadinha maneira, tô chegando aqui pra mais um podcast naquele pique e hoje nós temos a honra de receber ele, o polêmico bota no preto, bota no preto, bota no preto, quem lembra? Ele mesmo, meu brother, Tales Custódio, que isso, velho, fala comigo, meu mano, como é que você tá? Porra, tudo tranquilo, satisfação imensa estar aqui presente nesta resenha com o Izão, melhor podcast da região, da cidade, não tem jeito, o cara que tá dando espaço pra todo mundo, só tem aí a agradecer e vamos que vamos, tô aí mesmo, abri a caixa preta, vamos soltar o aço pra tudo quanto é lá. Eita, eita, e ó, hoje eu não tô com o óculos não, pra acompanhar o óculos dele, vou botar um óculos aqui, ó, o óculos, e pra falar pra vocês aí também, nosso patrocínio, nosso patrocínio top, que tá aí sempre fortalecendo, tá, porra, valeu mesmo, churrasquinho do Tel, o churrasquinho da família, churrasquinho da família, que isso, churrasquinho da família, vou deixar o arroba deles aí na descrição, rapaziada, vocês colam lá, pede já a sua barca aí, e também nós temos aqui o nosso patrocínio, que veio direto do podcast do Izão. Ó, quer sua logo aqui, ou aqui no cantinho, ou aqui, ou em qualquer canto dessa tela, chama aí no nosso Liquid Tree, tem aí o link do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, tem como você entrar em contato comigo em várias redes, só cola lá, e chega junto, vamos fortalecer pra ser fortalecido, valeu, fala comigo, Thales Custódio, e aí? Vou pegar uma coquinha aqui, você tá, não, tô, tô aqui no, no, você tá fitness, tu é, tô fitness também, e isso aí é pra me dar um gás aqui, na moral, o dia hoje foi puxado, corridaço, mas, é isso, não tem jeito, tem que correr mesmo. Cara, eu te conheci, eu te conheci, você, você tava numa pegada totalmente diferente do que você tá hoje, né, cara? Com certeza, com certeza, é, cara, eu sou isso aí, cara, eu sou, é, digamos, um ser em construção, eu acho que as pessoas que acham, que, né, que já chegaram a um certo degrau, um certo limite, já se acha o bam, 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 acho que tá totalmente por fora. Enquanto eu estiver vivendo, e com anseios, e com vontade de buscar, de lutar, de ajudar, vai ser isso aí mesmo, eu tô aí pra isso, pra agregar com quem quiser, que, de fato, ela queira também, né, que alguém agregue, porque também não adianta, você querer pelo outro, e o outro não tá nem aí pra nada, então, eu tô aí, em vários outros projetos aí, e, e é a luta, é a minha luta, eu já descobri qual é a minha luta, e tô indo pra cima. Pode crer, mano, pode crer. É... Tivemos aquele corte, que é o corte técnico, rapaziadinho, então vamos que vamos. Fala comigo, Thales, conta um pouco mais aí, da sua história, como é que começou essa sua caminhada aí, como um ser público, né? É, uma figura pública. Uma figura pública, e, ó, conta bem lá de trás, conta, pode vir bem detalhado. Bem detalhado. E, ó, fica à vontade o churrasquinho. Eu vou mesmo, daqui a pouco. Minha vida é um livro aberto, e a galera que me conhece, me acompanha, já sabe. Cara, eu, desde que eu me entendo por gente, eu venho querendo, e querendo cada vez mais, buscar meus objetivos, minha luta, não sou esse tipo de pessoa que para em qualquer obstáculo, ou escuta qualquer parada e simplesmente desiste. Não é muito essa a minha vibe. E, então, cara, como nós, né, cara, não só nós, mas como a pretalhada, negraiada de uma maneira geral, é meio que a gente já surge, tipo, não é para dar certo, né, cara? Porque a gente já vem de anos e anos de luta, e a gente não começa a correr junto com os caras que já estão aí. Mas, enfim, eu também não estou aí para desistir de qualquer coisa. Mas, cara, meus pais são, né, normais. Meu pai é professor, meu pai é pedreiro, aposentado. Então, eu venho lá de baixo, como todo mundo. Só que eu não desisti, não vou desistir, persistir. Desde cedo eu descobri que eu não tinha o estereótipo, né, da sociedade para me encaixar no mercado de trabalho. Fiz técnico em química, mas laboratório, indústria, empresa. Não concedia, né, aquela famosa vaga, participava das entrevistas coletivas, enfim. Fazia todo aquele trâmite e no final era sempre a mesma coisa. Pô, a gente vai entrar em contato, a gente vai te ligar. E, cara, isso é frustrante para quem está querendo buscar seus objetivos, né? Quem está lá com 17, 18 anos querendo, pô, quero um carrinho, quero um tênis, quero tirar a habilitação. Isso tudo começa meio que a frustrar. Porque você, mesmo seguindo todos os ensinamentos dos pais, que não estuda, que vai ser alguém, que não sei o que. Você vê que não é bem assim, na realidade. Então, desde cedo que eu venho lutando, batalhando, quando eu descobri que realmente o setor privado é algo complicado para as pessoas darem a oportunidade, né, ou você tem o QI, ou você tem o seu próprio negócio. Eu não tinha grana nem para um e não tinha QI. Então, tive que, era eu puro, eu mesmo e parti para dentro. Pô, mas aí como? Eu vi que no setor privado não dava. Falei, eu vou partir para o setor público. Comecei a trabalhar com cobrador de telemessagem, mano. Foi meu primeiro trampo. Cobrador de telemessagem, esses carrinhos que levam, fazendo som, serenato de amor para as pessoas. Eu ia depois cobrar. Ah, o pessoal já mandava, né? Comecei a cobrar. Exatamente, comecei com isso. Ia de bicicletinha, recebia, ficava felizão. Porque, pô, para quem não tem nada, mano, qualquer parada que pinga é excelente. Esse foi o meu primeiro trampo. E foi desse trampo que eu consegui juntar uma grana para tirar minha habilitação. Que aí, daí, eu fui para entregador de farmácia. Fui motoboy durante um tempão também. E só que eu estava vendo o quê? Pô, meus objetivos, as paradas que eu queria, mano. Com esses trampos eu não ia conseguir alcançar nunca, tão cedo. Falei, cara, o setor privado para mim, eu acho que o meu máximo vai ser aqui. Eu não vou conseguir ir mais para lugar nenhum. Ah, eu falei, eu vou estudar. Concurso público. É eu e eu mesmo, você e a prova e pau, vamos ver quem é bravo. Quem é o mais bravo. Aí eu fiz concurso para guarda município. Não, aí eu fiz para marinha. Passei para aprendiz marinheiro. Cheguei, depois de todo o trâmite, me fudia na questão do exame médico. Descobriu lá uma escolhosa, sei lá que grau que era. Eu acho que podia ter o três, o meu era o quatro. Ferro, tinta. Fiz para sargento da ESA, tinta. Mesma parada. Aí eu falei, caralho, velho, não é possível. E aí você imagina a cabeça, né, cara? Pô, não é possível, você está privado dando ruim. Público dando ruim. Falei, que merda, velho, o que eu vou arrumar? Falei, não, eu vou continuar, mano, eu vou continuar. Aí fiz para maquinista e descobri uma outra parada, mano. Coração. Eu falei, esses caras estão de sacanagem. Mas da MRS foi foda. Fiz o exame, depois particular, levei a contestação, o alto, que não tinha nada a ver, mas aí eu já estava fora. Ou seja, era meio que aquela parada, né, do início que eu acabei de mencionar. Mas enfim, continuei na luta. Aí passei para a Guarda Municipal, entrei, fiquei um tempão na parada. Aí fiquei, não, fiquei um tempão não, fiquei um ano. Fiquei um ano. Chegou a trabalhar na rua. Trabalhei na rua, trabalhar na rua. Aí, galera, vocês que trabalham na rua, cara, ó, vocês eu tiro a camisa, que é a dureza, irmão, na boa mesmo. Eu comecei a fazer faculdade de Direito por causa da Guarda Municipal, para você ter a ideia. Porque a rua é foda, mano. Meio que você está fantasiado de bunda, mano. Todo mundo está querendo arrumar algum problema e vai em quem está na rua. É doideira, doideira. E aí aconteceu alguns problemas na rua, lá. Que porra, moleque. Treta, treta aí. Treta de nego estacionando errado. Treta de nego bateu. Não, treta de tipo o seguinte, mano. Eu era a Guarda Municipal embarrado por aí, uma cidade pequena. E lá tem os famosos caras que são os... Você acha os caras, né, da cidade? E certa vez um policial, mano. O policial militar passou todo errado. Acho que estacionou no lugar errado. Fui para anotar, né? Falei, vou anotar, porque tem que anotar, está errado. Tem que... Sabe quem você está falando? Aquela famosa frase. Você sabe quem você está falando? Nossa. Falei, pô, mano, não sei não. Mas aqui, você está errado e é isso. Não, que não é... Rapaz, isso daí rendeu. Foi pano para a manga. Para ir para frente de juiz, de ministério público. Que isso, cara. Sexta básica. Treta, velho. Treta. Muita treta. Que isso. E essa parada... E você estava ali cumprindo. Não estava certo. Mas aí o certo... O certo é relativo, tu está ligado, né? O certo depende, né? Depende de quem. É, exatamente. Exatamente, exatamente. E foi aí que eu... Peraí, pensei assim. Falei, caramba, eu cumprindo... O meu dever ainda tive que... Eu falei, porra, não estou acreditando. Eu e mais três, brother, velho. Guarda também. Caramba. A gente ficou errado na parada. Você tem... Não, aí eu falei, não. Aí essa parada foi que me deu mais gás ainda. Falei, não, tem que mudar. Essas portas estão tudo erradas, não sei o que. Aí eu comecei a fazer direito. Mas você continuou sendo guarda ou você desistiu de falar? Não, aí eu comecei a estudar para outra parada. Já me decepcionei ali. Você saiu. Saí. Não trampou mais. Vi que a galera, tipo, não abraçou também os caras que se dizem seus parceiros, tá ligado? Não abraçou cada um, começou a abrir de lona. Mesmo estando certo, essa parada já meio que me deixou bolado, meio revoltado com essa parada. Aí eu falei, não, mas tranquilo. Vida que segue, comecei a fazer direito, faculdade de direito. Com aquela ideia de, porra, vou mudar o mundo. Agora vai me dar a caneta. Minha mãe sempre falou, não, estuda, você vai chegar a juiz. Aí eu falei, porra, é mesmo juiz, eu consigo. Aí eu comecei a pensar, aí você entra na faculdade e você vê que a realidade é outra, mano. É outra. A parada é complexa demais, difícil pra cacete. Mas, enfim, aí comecei a fazer direito. Passei em outro concurso, que foi no Correios, carteiro, mano. Trabalhei mais de sete anos de carteira aqui em Volta Renan. Galera dos Correios, que aí vai assistir. Aí vocês são pica, velho. Vocês são pica. Ou é sol, chuva, cachorro. Ô, mano. Cachorro. Cara, é doideira, velho. Cachorro já correu até? É você, porra, sempre, velho. Que isso? Sempre. Eu tenho mó azar com o cachorro também. Parece que os cachorros sentem que eu tô passando e... Aí ele ali... É doideira, velho. É tipo isso. Eu sei o que que é isso. É tipo isso. Você chegar na rua, tipo, pô, tá uns cinco e você fica... Não, pior, é quando dá corredor polonês, né, cara? Que a porrada de cachorro na rua, você olha e fala... Fudeu. É um... Eu não sei se é a camisa. É um pirar contigo. Já era, filho. Se é a camisa, é o cheiro da canela, velho. Não sei, cara. Dizem que meio que solta, né, um... Um cheiro quando você tá com medo. Aí o cachorro percebe. Ah, mas eu não sei se passava com medo, não. Eu tinha que passar ali mesmo. Não tinha jeito. Mas você tá com a roupa dos carteiros. É, aí já é. De qualquer jeito, já é. Aí ia lá ele ali. Olha o parelhão. Já era. Ele mesmo. Dizia ele. Tipo isso. Mas, cara, eu fiquei sete anos. Porra. A galera costuma falar que servidor público não trabalha, que não sei o que. Você fala lá, pô, mano, vai lá. Entra pra fazer prova pros Correios. Vai lá, trabalha de carteira pra tu ver. Cara, é a galera que mais trampa no dia a dia. Porque se você, tipo, ah, vou dar migué hoje. Amanhã você tem o de hoje e o do dia. E assim vai sempre acumulando. Bola de neve. É, tem dia que você sai com mais de 10 quilos. No braço vai entregar, mano. Caralho. Puxado. Mas, enfim. Também me bucetei naquela parada lá. Fiquei bolado também. Comecei a estudar. Pra você ter ideia, mano. Faculdade. Comecei a fazer faculdade de Direito. Tava nos Correios. Lembra da treta que aconteceu na Guarda Municipal? Quando eu tomei posse pra carteiro, eu comecei a faculdade. No primeiro período, os caras que são um pouco acima já disseram. Pô, mano, você tá fazendo faculdade? É, tô, porque não sei o que. Tô da animadão, né? Pô, mano. Aqui um monte já começou a fazer. A galera não consegue acabar, não, cara. Você não vai conseguir, não. Ah, as ideias do cara. Desse pique, velho. Desse pique. Te botando pra baixo na parada. Nesse pique, nesse pique. Eu falei, pô, mas como assim? Não, a galera desiste. Porra, o tempo é pesado. Você tá vendo aí o dia inteiro andando. Como é que você vai pra faculdade ainda à noite? Eu falei, ah, rindo. Porque dava a hora, tipo, deu cinco horas. Brincadeira, né? Deu cinco horas. Deu o meu horário, eu fechava e não importava onde que eu tava. Metia o pé, ia pra faculdade. Isso meio que deixava os caras acima, né? Chateado, porque queria que você entregasse tudo. Se matasse lá. Falei, é, comigo vai ser diferente. Enfim. Aí, eu falei. Aí ele perguntou, pô, mas tá fazendo faculdade de quê? Eu falei, eu tô fazendo direito. Direito? Me esquece, ainda tem prova da UAB, cara. Você é doido, cara. Não vai, não, cara. Desse pique, velho. Metemos um não, não vai, não. Aí eu falei, eu vou. Vou passar. E depois eu volto pra falar contigo. Ah, que nada, que não sei o quê. A mãe desistiu aí, terceiro, quarto período. Falei, tranquilo. Aí, mano, essa parada eu guardei pra mim, filho. No primeiro período eu ouvi essa parada. Eu levei essa... Todo dia eu levava isso pra faculdade. Peraí, eu não sei você, mas se alguém falar pra mim que eu não vou conseguir, aí fodeu. É isso aí. Não vou? É isso aí. Aí, pô, chegava a noite aí da morgada da faculdade. Tipo, saia dez horas, né? Dez e meia, eu tava em casa mais ou menos. Eu acho que dava até umas duas horas, três horas. Porque aquela parada ficava martelando a minha mente, velho. Aí, continuei estudando, estudando, estudando pra cacete. Não só na faculdade, ponto de ônibus. Onde dava tempo, enfiava o fone no ouvido. Tava sempre ligado no que eu queria de verdade. Que era sair dos Correios, que eu já não... Não era o que eu queria mais. O que acontece? No ano do período, as pessoas têm a oportunidade de fazer a prova da UAB. Churrasquinho em família. Carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho, misto. Tudo uma delícia no capricho. Uma barcona de respeito, que vem com acompanhamento de vinagrete, farofas e fritas. Churrasquinho em família. Um churrasquinho para toda a sua família. Saboreie e peça já o seu delivery. Um churrasquinho para a sua família. Fala, rapaziadinha maneira. Tivemos aquele corte, aquele corte que lembra a gente de falar do nosso patrocinador. Que é o Izão Filmes, o próprio Izão. Pega, pai. Podcast do Izão. Por enquanto, a gente ainda está precisando de patrocinador para nos patrocinar. Para a gente parar de nos patrocinar para o podcast começar a rodar mais. Então, você aí que está assistindo esse podcast, que curte o podcast, que curtiu o nosso projeto, quer patrocinar o nosso projeto, me chama aí. Na descrição tem o meu Liquid Tree. Onde que tem já o link para o meu WhatsApp, para o meu Instagram. Me chame qualquer um dos dois. Já vem patrocinar o nosso projeto para a gente poder soltar mais podcasts para vocês. E também para a gente começar a fazer os nossos ao vivos, que é o que a galera está começando a já falar que está precisando aí. E também lembrar você. Aí, estamos aqui graças a um dos nossos patrocinadores, que é o Churrasquinho Família, Churrasquinho do Tel. Churrasquinho aqui da Volta Grande. Valeu você que quer aquele churrasquinho esperto, tendo uma resenha marota com a gata. Fala, pô, vou fazer uma surpresa para a gata. O que você faz? Pede uma barquinha, pede um gelinho lá no Tel, que chega rapidinho na sua casa, tudo quentinho, tudo top. Aí, sem trabalho, filho. Já chega até cortadinho. É, surpresa. Tá boa, tá cheirosão, já vou mesmo. Churrasquinho Família, Churrasquinho do Tel, ó. Macia, hein. Pegar aqui, ó, vacilação, vacilação, rapaziadinho gosta da vacilação aí, ó. Para quem não sabe o que é vacilação, é a linguiça. Aí, vai aí para quem está assistindo o papo. Então, guerreiro. Já dá? Vamos embora. Então, guerreiro, você estava falando que você estava nos Correios, já tinha passado na OAB, mas estava com dificuldade para ser mandado embora. Exatamente. E, cara, na minha família não tem ninguém. E, geralmente, nessas áreas, né, cara, muitas pessoas que já estão na faculdade, é filho, é neto, enfim, tem alguém que já é da área do direito. Vem de herança, né? Exatamente, eu totalmente fora do contexto, porque já é difícil, né, de se alcançar uma faculdade para nós que não nascemos em berço de ouro. Assim como, acho que para a grande maioria, está totalmente, quase que impossível de se chegar a uma universidade. Enfim, minha vida toda de luta não ia ser aí que eu iria parar, né? Então, como os Correios não queriam me mandar embora, eu tinha que fazer que nem o super-homem, mano. O super-homem, ele se trocava na cabine, né? Cara, eu saía com a roupa do Correios, mano, ah, tem audiência, buf. Trocava e buf, audiência. Destrocava, rua. Cara, foi um negócio louco, velho. Caramba, cara. Correria total, mano, correria total. E daí você tinha que cumprir tudo de um e tudo de outro. Exatamente. Só que meu foco já era o que eu queria mesmo, de fato, que era aquilo que eu estava estudando, né? Que era me dedicar ao direito por conta daquela injustiça que eu, né, que eu tive lá atrás, que eu comentei no início. E que eu gostaria de mudar, gostaria de fazer com que as coisas fossem diferentes pra outras pessoas. Então, cara, não tinha jeito. Eu falei, não, é o que eu escolhi e fazia isso. Deixava a bolsa de lado, assim, segura aí um pouquinho aí, daqui a pouco eu pego aí, pô, e fazia isso. Só que, pô, não teve como, cara. Durante um tempo ainda foi, mas já é cansativo você ir pra rua. Você ficou com tempo nessa pegada? Cara, fiquei ainda mais uns seis meses. Quando eu vi que não tinha mais jeito, mas assim, eu vim estudando, de madrugada, sempre. Advoguei durante uns seis meses. Aí, o que aconteceu? Pô, mano, tudo é Deus mesmo. Tudo é do céu. O que aconteceu? Passei no concurso da Polícia Civil pra inspetor e passei pra Auditor Fiscal de Tributos. Só que aí eu fui chamado pra tomar posse como Auditor Fiscal de Tributos antes da Polícia Civil, que ainda tinha que fazer exame médico, psicotécnico, físico, essas paradas. Mas eu continuei fazendo porque é uma parada que, tipo, é meio que adrenalina, né? Aquela parada. Falei, pô, essa parada aí eu quero trabalhar infiltrada, não sei o que, papapá, papapá. Acho maneiro, né? Se a gente assiste a esses filmes, eu fico... Falei, não, pô, vou meter um Black Zolvo. Aí eu, pô, falei, beleza. E continuei fazendo, 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 fazendo. Aí fiz todos os exames. Fiz tudo na hora que chamou assim, cara, agora tu tem que vir aqui pra tomar posse. E eu já tava como Auditor Fiscal de Tributos. Trabalhando com parte tributária, empresa, fiscalização e tal. Falei, caraca, e agora, mano? Aí eu fiquei naquela encruzilhada. Falei, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu parei e falei, agora é hora de refletir, trocar ideia com a mãe e tal, com os pais, com a dona, papapá. Aí cada um dando uma opinião. Falei, pô, que merda, vocês estão aqui pra ajudar? Com mais do que medido do que era eu. Aí eu falei, quer saber, vou ficar aqui mesmo. Aí fiquei como Auditor Fiscal de Tributos, deixei o concurso da Polícia Civil pra lá. E tô até hoje como Auditor Fiscal de Tributos. Amarradão, gosto pra caramba da área que eu tô, que eu trabalho. Agora eu tô em um outro departamento. Fiquei mais de sete anos como Auditor Fiscal de Tributos na parte de ISS mesmo, fiscalizando empresa. Ver se tá sendo recolhido, se tá sonegando imposto, enfim, essas paradas. E aí eu fui chamado pra ser diretor do Departamento Imobiliário, da parte de IPTU, ITBI, esses outros impostos com relação aos imóveis, né? De uma maneira geral, COSIP, Contribuição de Iluminação Pública. Aí eu fiquei um tempo como diretor, fiquei, acho que há mais de um ano, sei lá. E me lancei pra política, como candidato mesmo. E tô nesse departamento até hoje. Mas, assim, minha correria é essa, mano. Desde o início, sempre querendo buscar o melhor pra mim, pra minha família, pra aquilo que eu quero. Sempre respeitando todo mundo, sem pisar em ninguém. Ajudando, fortalecendo muita gente. Muitas pessoas, cara, eu acho até isso bacana, na humildade mesmo, de pessoas chegarem pra trocar ideia comigo sobre essa parada. Tipo, as pessoas conhecem um pouco da minha história de vida, me chamam pra trocar ideia. Pô, cara, estou querendo fazer isso e isso. Tem até um amigo, cara, que em breve eu vou tá trazendo aqui pra tu anunciar aí, que ele tem uma parada de cerveja top, artesanal. Ele trabalhava na CSN, mano. Peão, bolado, puto. Aqueles caras que já tão putos com a parada, que quer sair. Pô, chegou pra mim? Uma resenha mesmo, que eu ia em casa. Não era do Isão, mas era uma resenha do Tales em casa. Trocando a ideia. Ele, porra, Tales, tô putasso, mano. Trabalhar de turno, porra, não vejo futuro, que não sei o que. Eu falei, mano, vamos estudar, cara. Vamos estudar, cara. Todo mundo é que a parada, não sei o que, papapá. Porra, é mesmo, tá? Que não sei o que, assim o que lá. Hoje o cara é... Polícia Militar de Minas Gerais. Maneiro, cara. Maneiro. E o cara, porra, tá em outra vibe. Ele, geralmente, quando a gente se encontra, que tá tomando gelo, ele, porra, Tales, aquela ideia, porra, valeu muito a pena. E, assim, várias outras pessoas. A gente vem trocando ideia e vem mesmo partindo pra esse caminho do setor público. Cara, não é o melhor dos mundos. De fato, não é. Mas, pelo aquilo que nós temos, ainda é um dos melhores cenários. Na boa mesmo. Eu indico mesmo, trocai, troca ideia, sou totalmente suspeito. Cara, é uma estabilidade que tu tem, que tu não teria. Eu, pelo menos, não teria no setor privado, pelo fato de eu saber como eu sou. De não tolerar certas questões, tá ligado? Exato. Pô, é muita injustiça que a gente vê. Não sei, qualquer segmento da sociedade não vai ter numa empresa privada que você depende daquela parada ali. Vai ter que aguentar muito, engolir muito sapo. E eu não sou muito desse, nesse perfil. Essa coisa de ter patrão. Não, cara, ter patrão é até o de menos, cara. Não, mas não é o patrão, patrão. É aquele patrão escroto. E eu já tinha uns patrões curto de falar bobagem comigo. De não acreditar, às vezes, no meu potencial, entendeu? E muitas das vezes eu tendo uma ideia aqui de fazer uma parada foda, de mudar a visão ali da empresa. E na hora que faz, porra, ficou bom. Mas quem levava o nome nunca era eu. Pode crer. Então, eu sempre trabalhei nessa minha área. Sempre trabalhei na área de vídeo. Sempre fiz essa mesma coisa. Pô, toque, mano. Mas só que eu tinha essa parada também. Falei, cara, eu tenho que ter a minha parada. Mas eu nunca conseguia. Uma é porque antigamente os equipamentos eram bem caros, né? E outra porque eu não tinha uma visão de como eu vou iniciar. Como eu vou iniciar? Pode crer. Eu não tinha essa visão de como iniciar. Então, quando eu tive essa visão de como eu vou iniciar foi quando começou a parada de videoclipe. Pode. Porque antes não tinha videoclipe. Antes era só casamento. Casamento comercial, casamento comercial. Era isso que dava dinheiro pra produtor de vídeo. Inclusive, eu ia ter umas fotinhas suas. Ah. Magrinho, pá. Lá, envolvidão. Caralho. Não, mas você me conheceu. Eu já tava bem mais magro também. Você me conheceu. Ah, mas tu já tava já no seu negócio. O seu próprio negócio. Tá vendo umas fotos que você... Antigar, você mesmo. Antigar, você mesmo. Tá puxando foto de 2007, 2005. Não, mas no meu próprio negócio. Mas como você me conheceu, eu tava bem no início, cara. Sim. Aquilo lá era muito o início mesmo. É, tava no início, mas não parecia não, mano. E eu tava perdido. Que é isso? Naquela época eu tava perdido. Ó, com todo respeito. Vou falar pra galera que tá assistindo. Eu vou até tirar o ó. Não, eu sou suspeitão pra falar. Ó, quem tá assistindo é um dos caras mais picas, sensacionais, quando a questão é essa. Foto, vídeo. Seja o que for, ideias, roteiro. O cara é bravo. Não tô aqui pra... Não tem essa questão. Não, tá ligado. Eu reconheço e falo. E eu acho que falta muito isso nas pessoas. Ainda mais na região, na cidade, as pessoas não valorizam os profissionais que nós temos aqui, pertinho. Os caras querem ir buscar fora, achando que, ah, pô, não, se eu for lá... Cara, o sucesso não depende dessa questão, cara. De ter que ir pra fora pra buscar. É um cara que tem produtos, porra, que isso, super fantástico. É só a galera ir caçar lá, caça no Instagram, no YouTube. O cara é bravo, na boa mesmo. Tô aqui pra rasgar. Eu agradeço. Eu agradeço. Mas é que na região é aquilo, cara. A galera que me conhece é mais uma galera raiz mesmo. Igual esse dia mesmo eu postei o do Bafo aí. Teve um amigo que foi lá no Facebook e escreveu assim, quem é Isão? Mas eu não sei se o cara escreveu com uma ironia ou se ele realmente só queria saber quem é o Isão. Mas o cara te conhece? Mas eu só achei estranho que ele fez a pergunta na minha página. Porra, você tá na minha página. O nome da página é Isão. Mas não é amigo, então é. Você nem conhece aquela pessoa. Eu não conheço. E daí, tipo assim, eu sinto que a região tem um pouco de, tem um pouco, tem um pouco de um preconceito, né, cara? Que rola em torno de empresários, rola em torno de contratantes. Não só, não só de, de repente, tá contratando uma empresa que, ah, não é uma empresa grande, como, como também... Eu tava envolvendo. Porra, que isso? Travou que hora essa parada? Nossa, eu nem sei onde que parou, cara. A gente tava falando um monte de doideira aqui. Travou antes de eu falar as paradas? Não, não, não. Travou agora. Acho que travou. Acho que tava travando na hora que eu falei sobre o preconceito que rola aqui em Volta Redonda, né? Porque eu não entendo qual é desse preconceito de, de repente, contratar uma empresa pequena que é boa pra contratar uma empresa grande que não vai fazer na mesma qualidade que a empresa pequena, entendeu? Então, tipo assim, rola um preconceito tanto do contratante quanto do empresário quanto do artista também, que eu já vi vários artistas pequenos de Volta Redonda indo pra São Paulo contratar uma empresa grande do caralho lá pra fazer um clipe que a empresa pequena que ia arrebentar e ia fazer melhor, tá ligado? E agora vai ter um monte achando que eu tô falando pra você, mas eu não tô falando pra você, mano. Porque tem um monte, entendeu? Não é pra você. Relaxa. É pra todo mundo. Então, tipo assim, e é o que eu tinha falado na hora que cortou, né? Porque Volta Redonda é uma conhecida como a capital do interior. é uma, é uma, é um berço de artistas como músicos, é, tanto na área do pagode, do funk, do samba, artistas, plástico, tem, é, percussionista, tem produtores de, de áudio, vídeo, tudo, tudo. E era pra todo mundo ser rico, igual a galera de São Paulo tá sendo, e é todo mundo fodido. A real é essa, porra. Mas infelizmente, né, cara, eu acho que o ego fala um pouco alto nessas pessoas. Tem pessoas que agem aqui como se fossem ricos, como se eles fossem o pica da galáxia. Pô, cara, eu fico assim, cara, como assim? Tô falando porque, assim, eu tenho propriedade em falar em algumas coisas, eu já, eu tenho um pezinho, tu tá ligado? Eu tenho um pezinho em cada área dessa aí, cara, já passei pelo pagode, já passei pela música, pela dança, eu gosto pra cacete, quem me conhece sabe da arte, da música, o brabo da dança, o cara, ele atua, ele dança, interpreta, faz letra, canta, e ainda dá umas carteiradas. Aí eu vou vacilar. Não, vai, vai, continue. Mas, então, por eu ter esse pezinho e querer, de fato, que comecem a surgir pessoas daqui, desse movimento, que cheguem lá, cara, tá entendendo? E eu já tentei fazer contato com algumas pessoas, mas, cara, os caras meio que agem, tipo assim, não, não é assessoria, não, não sei o que, cara, fala, cara, na moral, querendo trocar uma ideia pra gente, tipo, falar com o outro, pra gente se unir, agregar, pô, todo mundo somar, dar as mãos, todo mundo, e vamos todo mundo, cara, sobe, pum, já puxa o outro, já vem, aí os caras ficam nessa, nessa marra aqui, cara, na boa, é, é, é difícil entender as pessoas. Cara, mas essa parada aí que você falou de, sobe, pum, puxa o outro, sobe, pum, puxa o outro, eu escutei 2010, entendeu que sobe, não puxa ninguém não, velho. Mas quem é que sobe? Eu não vi ninguém subir ainda. Não, mas esse é o problema, o problema é que as pessoas estão aqui, nesse degrau aqui, ela sobe pra esse daqui, não puxou ninguém, filho, o de baixo puxei pra baixo, não puxou ninguém pra cima, aí, pô, você subir meio nível e virar as costas pra quem te deu o pé pé, o cara vai puxar a tua calça, mano, você vai cair, vai... Ou seja, a pessoa nem sobe mesmo de verdade, mas por ganhar um pouquinho mais de visibilidade... Se encostou a mão, assim, aí já tá chutando o que tá embaixo, foda, velho. Que isso, cara, não é possível. É foda, velho. É nesse pique? Ah, volta redonda é difícil demais, velho, é difícil demais. Mas, cara, começando esse meio aí que a gente tá falando de música, aquela época lá que você fez os clipes, tal, aquilo lá era que ano? Ih, rapaz, eu sou péssimo pra datas. Eu acho que era 2013. Você tá falando de qual? Eu tenho uns dois, três... Ah, mano, eu só lembro... Eu lembro de um. Eu lembro do Dukart. Ah, o Dukart? Bate-coxa, moleque. Aí, vou reformular, ó, aguardem, aguardem. Vai refazer? Bate-coxa, vou refazer, pô, tá aí... Cara, é uma música super atual, pô. Eu não vou cantar um trecho aqui, não, porque ele vai dar merda. Mas, cara, é algo que se a gente parar pra analisar no contexto de hoje, de como estão e como são as músicas, ela se encaixaria perfeitamente. Olha o refrão como é que é chiclete e escroto. Oi, bate-coxa, 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 que elas gostam. Bato com a parte da frente da coxa, na sua parte da coxa de costas. Olha que boideira, mano. É uma parada escrota, é ridícula, velho. Pô, mas, cara, eu sei lá, é basicamente isso que vira. Exatamente. Foi uma música escrita nesse naipe, simplesmente pra vai que cola, tá ligado? Vai que cola. Porque é o que tem colado, velho. Brasil, cara, com relação à música, tá foda, cara. Na boa, mesmo. Pra quem curtia os fanks antigos, que tinha toda uma história, uma letra por trás daquilo, um contexto. Você viu as paradas de hoje... Acho que o Rio. O Rio. É, o Rio é pior, o Rio é pior. O Rio é pior. Não, mas é, amor, eu tenho que falar, mano. O Rio é pior em tudo com relação a essas paradas de música, de política. Olha só, cara, polícia. Saber tratar também as coisas. Olha só pra você ver, você vai concordar comigo que o Rio é pior, cara. Nos últimos 20 anos, é, ou mais um pouquinho, nós escolhemos quatro governadores que foram presos e um que tá afastado. Cara, a gente tem dedo podre, mano. Não é possível. Como, cara? A gente só escolhe nego que se envolve, que dá nó na própria população, cara. Então, é complicado demais. Eu não sei se é questão da educação, instrução, que geralmente, e realmente, eles não irão investir nisso nunca, porque isso pra eles não é interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a raciocinar, que você começa a entender como funciona, cara, você não vai, né? Não vai votar mais neles. Continuar sendo o marionete dessa galera. Exato. Então, eu acho que é por isso que não vai haver investimento nunca. E é uma parada ridícula, porque eu escuto desde moleque, eu acredito que você tenha escutado também, que, ah, porra, criança, o jovem é o futuro da nação. Ah, vocês vão ser, sem você como, cara? Ninguém investe no jovem, ninguém investe em educação, ninguém investe em nada disso. Como é que vamos ser, cara? Cara, vai ser nunca. Basicamente, eu tava vendo aquele podcast do Inteligência LTDA, eu acho que é o nome. Pode crer. Tá ligado? Os caras são brancos. Os caras estavam, ele tava entrevistando o Whindersson Nunes. Aí, eu vi um corte dele, que ele perguntou pro Whindersson assim, por que que a gente aprende o que a gente aprende na escola? Se a gente não usa porra nenhuma. Verdade. Aí, o Whindersson falou exatamente isso que você falou, porque eles precisam que a gente aprende aquilo pra gente continuar sendo o marionete deles. Se a gente te ensinar como é que você vai ficar rico de verdade, como é que ninguém vai te contratar pra você trabalhar de caixa no mercado dele? Eles querem te manter naquela engrenagem desse sistema que perdura por anos. Você tem que ser apenas uma engrenagem, uma mera engrenagem naquilo. Você não pode ser nada além daquilo. Você tem que ficar dentro da caixinha. Você não pode sair da caixa nunca pra pensar. Exato. Então, é a forma que eles conduzem e as pessoas, a maioria, né, acha isso mais cômodo e, de fato, segue a vida e sobrevive dessa forma. E tem aqueles fora da curva que começam a ver, não, não é isso, é por aqui que eu vou. Ah, mas tá todo mundo indo por aqui. Dane-se, eu vou por aqui. Porque se eles quisessem, de fato, mudar alguma coisa na sociedade, eles mudariam, cara. Cara, tem uma pancada de matéria na grade curricular que não te serve de nada. Por que os caras não colocam ali educação financeira, ciências políticas, alguma coisa que, de fato, cara, você chega pra um, sei lá, uma criança, um adolescente de 17, 18 anos, porra, olha só, eu vou te dar 10% que eu tenho aqui na carteira, eu tenho 100 reais, quanto que eu tenho que te dar? Ah, não sei. Então, você não vai receber. Então, tá ligado? Então, são coisas que poderiam ser utilizadas no seu dia a dia, seja pra você empreender, pra você avançar no que você deseja, que você não vai conseguir avançar nunca, porque você tá travado, eles já te construíram e já te moldaram daquela forma. Vou te falar, esse negócio de porcentagem, eu fui realmente aprender mesmo, quando eu comecei a trabalhar e o cara falou, ó, eu quero 15%, não sei o que, eu falei, o quê? Oi? Não, mas você quer 200 conto? Sei quanto, quanto que é? Entendeu? Aí eu... Eu fiquei aprendendo a barra, né? Não, aí eu tive que ir na minha tia, que é professor, eu falei, tia... Explica aí. O bagulho deu doido aqui. Vai ser enrolado não, vai colocar no contrato aqui tantos porcentos. Não, aí eu na frente do cara, assim, ó. Não, sim. Tipo, o meu primeiro contrato foi uma furada. Que é isso? Dando 25% pros outros, pô. Eu falei, caralho, mano, eu tô dando 25%. Aí, depois que eu aprendi que os caras dão 10, 8, 5. Eu, pô, eu dando logo 25, logo eu falei, 25, cara, demorou, vou assinar. Entendeu? Então é basicamente isso, cara. Encontrou a dificuldade, então, pra empreender. No início. Encontrei muito, cara. É o que eu te falei, quando você me conheceu, eu tava perdido. Eu não sabia, eu... Eu, naquela época, graças a Deus, eu não fui louco de assinar com ninguém, entendeu? Porra, já pensou? Porque naquela época, eu tava quase tendo que... Eu tava já vendendo uma alma, entendeu? Então, tipo assim, é foda, cara. Eu tô falando de assinar e de quase vender a alma, cara. Vou contar um episódio que rapidinho abriu no parênteses. Saindo, não saindo totalmente, porque a gente tava falando dessa questão dos artistas. Cara, teve um show que eu sempre tive grupo, né? De dança, de cantar e dançar e tal. Sou da época do Bom de Tigrão, os Havaianos e tal. E a gente tinha um grupo. Cara, a gente foi abrir o show do nosso sentimento na época. O empresário do cara era o... Não, não vou falar o nome não, que sei lá, né? Eram dois malucos. Um era da gringa. Aí abrimos o show, velho, no Royal. Royal Esporte Clube, Barra do Piraí. Royal Central. Maluco. Rapaz, a gente fez aquela porra... Peraí, segura aí que vai cortar agora que tá no 11 ali. Tá, vai ser show. Churrasquinho Família. Carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho, misto. Tudo uma delícia no capricho. Uma barcona de respeito, que vem com acompanhamento de vinagrete, farofas e fritas. Churrasquinho Família. Um churrasquinho para toda a sua família. Saboreie e pece já o seu delivery. E aí, rapaziada. Vamos para mais um corte, só para lembrar vocês de chegar aí no like, deixa seu comentário, indica esse podcast para um amigo e não se esqueça de dar aquela colada nas nossas playlists, onde tem lá os nossos cortes e tem todos os nossos podcasts, fora os outros trabalhos. Lembrando você aí, empresário, tá precisando de um vídeo para a sua empresa, tá precisando de tirar uma foto, fazer um marketing digital da sua empresa, só entrar aí no meu Liquid Tree, entrar em contato comigo tanto no meu WhatsApp quanto no meu Instagram e vamos fazer aquele orçamento maroto para fazer um comercialzinho para você, uma artezinha, fazer um marketing digital. Não. Brabo, esse é o brabo. Fala, rapaziadinha. Olha no meu Liquid Tree, eu não sei nem que porra é essa, mas eu tô vendo aqui, eu tô fingindo que tu entende. Liquid Tree? Não tem nada com essas porra, não tem nada disso. Cara, Liquid Tree é tipo um cartão digital onde que você coloca todos os seus links de todas as suas redes lá. Porra, tirou um olho, moleque. Aí você manda um link só para a pessoa e ela clica onde que ela quer. Tipo, ah, quer ir no meu canal. Tem lá, canal do YouTube. Tô precisando do Liquid Tree. Aí se a pessoa entra no meu Liquid Tree e coloca lá, Instagram, já cai direto no meu Instagram. Porra, rapaziada. Clica no WhatsApp, já cai direto conversando comigo no WhatsApp já, não precisa nem anotar meu número. Aí, a tecnologia tá aí, mano. Braba. É, porra, eu que não tenho nada disso ainda. Tamo de brincadeira não, né? E aí? Então fala aqui para a câmera ali, continua, onde que a gente parou mesmo? Ah, pode, do show. Do show, não é isso? Isso. Cara, acho que vou até colocar, como é show, vou até colocar aqui de volta aqui, ó. Mib, homens de preto. Pega. Mas então, como eu estava falando, cara, você estava falando aí que você quase assinou o contrato aí, quase se arregaçou todo. Quase vendi minha alma. Aí, rapaz, nessa época que eu estava com uma rapaziada aí do grupo e tal, eu nem lembro o nome do grupo, cara. Já tive tanto, já foi bom de dengoso, já foi... Ah, cara, eu não lembro, na época eu não lembro, mano. Na época eu desconheci era você, mas uns três horas. Era, né? Então, mas aí, cara, voltando ao show, fizemos a abertura do show do Nosso Sentimento, em Barra do Piraí, Roel Esporte Clube. Mano, foi uma gritaeada, mano. Cara, fizemos aquela parada tremer, que a galera quando sobe em cima do palco, é só dar maluco. Sobe nas caixas de sol e bota para ferver mesmo. Cara, mas foi loucura. Cara, aí, pô, arregaçamos, fizemos aquele show bacana mesmo, a galera tudo curtiu. Aí, acabamos, né? Saímos, fomos para o camarim. Aí, daqui a pouco, veio um cara da assessoria, da equipe desses dois empresários, que estava no camarote em cima, né? Aqui, fulano de tal e fulano de tal, estão te chamando. Falei, pô, quem que é? Ah, são os empresários do Nosso Sentimento, pá, pá, pá. Falei, caô, sério? Os caras estão aí. Não, sério, eles viram aí, assistiram e querem conversar com vocês. Sobe lá e falou que pode ficar à vontade. Mano, subimos lá, mano, era uva, era vodka, whisky, birita. Falei, cara, que isso, velho, sofá. Eu falei, não, vamos lá, ué. Aí, começamos a trocar ideia, só que os caras já estavam meio que, pô, tá na noite, cara. Na onda. Não, olha só, gostamos muito de vocês. Segunda-feira, vocês vão lá no, acho que tinha um escritório, uma parada, não lembro se era IPA, sei lá onde que era. E, pô, só que eu trabalhava no Correios. Aí, pô, falei, beleza, não, vamos sim, qual hora que é, pá, 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 pá. Aí, pô, já estava dando nó pra caramba. Falei, pô, não vou faltar trampo, não. Falei, rapaziada, faz o seguinte, vocês que já estão em barra aí mesmo, eu vou trampar e voltar redondo. Falei, vocês que estão em barra, vocês vão lá, escutam, vê qual é, me passa a visão, né, que aí depois eu, num segundo momento, eu vou lá e troco essa ideia. Aí, pô, pra você ter ideia, a parada, qual que era a nossa vibe desde o início? A nossa não, né, era mais ou menos a minha, porque foi o que eu incuti na cabeça da galera. Falei, galera, vamos começar com um funkzinho, pá, mas pra tentar virar pra um trap, pra um funk trap, uma parada que pega muito, que é, pô, a nossa vibe, dança, pá, 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 hip hop, street. Falei, eu acho que vai pegar legal. Falei, porra, se foi isso que o cara estiver pensando pra gente, porra, fechou, vai casar direitinho, é a mão e a luva. Aí, o molecada me ligou, pô, tá, o cara que tá querendo montar um grupo de pagode, que não sei o que, eu falei, caralho, velho, mas a gente não fez nada de pagode, cara, a gente quebrou tudo dançando, cantando, pá, ah, ele quer montar grupo de pagode, falar que vocês têm presença de palco, pá, 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 vai pagar pra vocês aprenderem percussão, pagar aulas de música, canto, pá, pá, pá. Falei, caraca, velho, eu falei, e vocês, sério? Eu falei, pô, e vocês, vocês não aceitaram não, né? Os caras, ah, pô, eu tô meio afim que não sei o que. Falei, pô, e ninguém vendeu a nossa história, a gente começou isso pensando nisso, né? Era nisso, nisso, nisso. Ninguém tentou apresentar a ideia. Ah, pô. Ah, cara, a gente ficou meio deslumbrado, a gente ficou muito naquela euforia que não sei o que. Aí, dois, tinha um, quatro no grupo, dois aceitaram a parada. De não, eu vou com não sei o que, eu não sabia tocar um pandeiro, mano. Não, vai ser nada, vai entrar na aula, velho. Não sabia. Falei, cara, aí não, aí vocês estão fugindo totalmente do objetivo, da nossa meta. Ah, não, que não sei o que, vamos, que vamos. Falei, não vou, não. Aí, os caras, pum, marcaram outro dia, eu falei, eu nem vou, mano. Vocês já definiram isso mesmo? Ninguém vai nem tentar lutar pelo nosso sonho, pelo aquilo que a gente acredita, e pelo aquilo que a gente vem fazendo há anos, treinando, se dedicando. Ah, mano, é oportunidade, não sei o que, não sei o que lá. Não, mano, então vai lá. Aí, foi dois malucos pra essa parada, e eu e o outro cara falaram, não, mano, tô fora. Não é isso que eu quero, não é pra isso que eu tô aqui, papá. Não foi. Esses dois que foram. Começaram de fato, rodou legal. Não sei se posso falar o nome do grupo, velho. Sei lá. Aí é com você. Não tem censura. A galera de barra sabe quem que é. Enfim. Aí a galera foi... Abaixa um pouquinho o microfone assim, que tá cortando o seu rosto. Aí, aí, aí. A galera de barra sabe quem que é. A galera foi pra essa parada, de fato, rodou aí as cidades da região, rodou pra fora, foi pra Rio, não sei o que, fizeram vários shows aí. Mas aí depois eu descobri por quê. Os caras assinaram um contrato, moleque. Falando já de contrato que você quase se estrepou. Mano, os caras estavam praticamente trampando pra pagar os caras. De graça. É, sobrava quase que nada. Rodava a noite inteira, o mês inteiro e não pingava nada. Falei, porra, velho, mas como assim? Aí um é brother meu até hoje. Eu falei, pô, mano, mas como é que tá essa parada aí? Aí ele me mostrou, mano, todas as paradas que os caras estavam investindo, tá ligado? A aula de música, não sei o que, academia e não sei na onde. Alguém tinha que pagar, né? Era ele, velho. Eles mesmo estavam pagando. Ou seja, eles já estavam com uma dívida aí enorme com os caras. E pra quebrar o contrato, mano. Porra, mano. Ô, doideira, doideira. Então foi só isso adentro mesmo. E a galera que tá começando aí, se liga, se... Pô, cuida. E não fica nessa não, cara. Se tiver algum brother, alguém da família, pede pra dar uma olhada. Não assina nada, porque é complicado. O cara pode enterrar sua carreira ali, no momento que você assina o raio do contrato. Você nem começa a carreira e acaba. Já fica amarrado ao cara. Então é complicado. É complicado, cara. É complicado. Eu, hoje em dia, quando eu vou fazer algum trampo aqui, eu gosto de fazer tudo no contrato pra ficar esclarecido pro cara o que que eu vou fazer. Mas em nenhum momento eu tô pegando algo que não é meu. Sim, isso aí. É importante. Eu tô deixando esclarecido porque já aconteceu de eu falar, ah, não, vamos fazer o trabalho. E chega num momento e eu... Tipo, o meu trabalho já acabou, mas eu ainda continuo fazendo trabalho. E na hora que eu falo assim, pô, mano, então, é até aqui só, né? Né, cara? É só até aqui, acabou. É só ABC. É, mano. É, mano. Não vai ter o Z não, pô. Aí, às vezes, os caras ficavam puto comigo. Então, né? Pô, o Isão falou que tava fechado e não tava. Não, não é isso. É até aqui a gente tava combinado. A gente trabalha. Daqui pra frente, o que é mais, tem que contratar de novo. Exatamente. Tem que fechar de novo. É um outro serviço, né? Então, hoje em dia, eu faço uns contratos pra ficar só esclarecido qual é a minha parte. Pra, no futuro, eu não ter que pagar algo que eu não combinei, entendeu? Mas bem no início, eu lembro que chegou propostas de contrato pra mim, onde que... Onde que eu tinha que... Eu tava passando uma porcentagem da Isão Filmes. O que é isso, cara? Então, tipo, tudo que eu escrevia esses anfilmes era um tanto de outra pessoa, entendeu? Então, eu fiquei meio assim, ó. Caraca, vissura. Como é que eu vou assinar isso, velho? Eu vou vender meu sonho? O sonho nem tá realizado? Pô, é? Só tô começando a caminhar e já tão querendo me... É, pô. O sonho não tá nem realizado. Como é que eu vou vender meu sonho? Então, tipo assim, eu hoje em dia eu enxergo isso, ah, pô, sim, poderia ter dado certo naquela época, mas eu acho que foi a forma errada que foi explicada pra mim também. Entendi. Entendeu? Não foi passado da forma que eu entendi, entendeu? Eu entendi de uma forma, às vezes era de outra, mas não soube explicar então pra mim. Ou você entendeu de uma forma e no contrato colocaram de outra. É, sei lá, eu tava lendo uma parada, era uma parada louca e as pessoas falando outra parada, eu fiquei meio embolado com aquilo. Falei, cara, não voou. Não, porque tem muito isso, né? A pessoa te vende uma parada, né? Na lábia. E no documento tá outra, né? Exato. Igual hoje tá acontecendo aí com os havaianos, os caras não podem usar o nome deles. Agora eles são... Que é, eu nem sabia. É mesmo? Porque os havaianos mesmo... Empresário que... É, os caras pegam o nome e eles não podem usar. É, um dos caras pegou o nome e eles não podem usar, né? Porque agora o Tomzão voltou e não pode, aí é o maior treta. Tomzão voltou, ele não tava na igreja, já saiu de novo, já voltou. Que isso, mano. Ele já foi, já saiu umas duas, três vezes. O Tomzão tá fazendo até show, cara. O Tomzão tá cantando nos havaianos agora. Que isso. É, velho. Mas eu acho que ele ali sempre foi o mais bravo, não é? Ele que botava a parada pra... Sempre tem um que é mais voo e peitar e voo pra cima. Ah, eu achava ele mais bravo. Eu achava que fosse o outro, cara. Até quando... Até quando... Quando eles explodiram mesmo, foi porque o Tomzão subiu nas caixas lá e saiu pulando que nem do outro, você lembra? Lembro. Aí eu, caralho, esse moleque é foda. Mas era o Tomzão, cara. O cara levou o negócio com a alma ali, fez os caras estourar. Tem que ser, velho. Tem hora que você tem que chegar e peitar todo mundo, mesmo que te olhem de cara feia, mesmo que digam que você não vai ser capaz. Peita e vai, mano. Se você fizer, vão falar de você. Se você não fizer, irão falar também. Então, melhor que você faça e não se arrependa, né? Então, eu acho que é isso, velho. Acho que a vida é isso. Porque o resto é só sobreviver, velho. Você não faz nada pra... E aí, tá quase já bufa? Não, é que você tá falando uma parada foda. É isso, vamos cortar. É isso, rapaziada. Tamo voltando de mais um corte e já vamos direto ao assunto. Guerreiro, agora já vamos... Como a gente tá quase num dos nossos últimos cortes, eu não sei se é o penúltimo, não sei qual é agora, que agora eu enrolei aqui. Perdi as contas. É, vamos aproveitar esse bloco aí pra falar do assunto mais polêmico do podcast. Ih! Qual que é? Que é a sua candidatura, cara. Fala pra mim como é que foi isso, essa experiência de se candidatar, de ter ali o nome... O nome... Ali, jogando o seu nome mais público possível, pegando a galera ao todo e ter essa experiência de... de estar lá e quase bater lá. Como é que foi isso? Cara, foi uma parada... Pô, sensacional, cara. Faria tudo novamente. Vai fazer. Estamos aí pra... Mas é um estresse do cacete. As pessoas que... né, que estavam e estão ao meu redor falam Pô, você é muito doido. Como é que você consegue? Não sei o quê. Pá, pá, pá. Porque eu sou presidente da Associação de Moradores também, né, cara? Então, sei mais... Caraca, cara! Que isso? Uma gaiva, velho. É... Pô, é... Eu curto, cara. Eu curto. Eu acho que... A gente tem muito agregado, tá ligado? Pras pessoas, pra sociedade, pra cidade como um todo. E, cara, se eu posso fazer isso, por que não? Tá ligado? Não tá matando nem nada. E eu acho que foi... Esse foi um dos pontos que me fez ir pra esse cenário. E o ponto principal é o que eu vejo, cara. Que em Volta Redonda tem gente talentosa demais, cara. Demais. Em cada canto dessa cidade tem gente talentosa. E não tem oportunidades, cara. Isso me deixa puto. Porque eu também não tive. E, de repente, se eu não... Se eu não fosse essa força de vontade, esse fogo dentro de mim de querer chegar e fazer acontecer, eu, de repente, também não teria chegado a lugar algum. Então, eu me lancei com esse objetivo, né? O principal de tentar ajudar as pessoas. Que é o que eu tô sempre tentando fazer. Quem me conhece sabe. Quem me procura sabe. Também não nego. Se eu puder e tiver como ajudar, eu tô aí pra isso mesmo. E, cara, foi uma experiência... Porra, brilhante, cara. Você descobre quem é de verdade. Você descobre quem tá contigo. Porque... Você assistir de fora é uma parada. Você estar dentro é outra. E eu me lancei assim, cara. Em cima da hora. No apagar das luzes. Vamos que vamos. Eu não sabia. Como que funciona. Essa que é a verdade. Eu entrei no jogo e falei... Não. Quero participar. Quero chegar. Quero fazer isso, isso, isso. Tanto é que a galera que me segue aí... E quem não me segue ainda... Que se quiser entrar aí na rede social... Tem lá as minhas propostas. As minhas ideias. O que eu acho que vai fazer e vai agregar na vida das pessoas. Que eu acho que política é isso. Política é você entrar pra querer fazer o bem para alguém. De preferência para o maior número possível de pessoas. E pra aqueles que não têm condição de chegar lá. Porque eu vejo muito político fazendo coisas para uma parcela da sociedade. Que já tem, né? Enfim. Mas, cara. Foi top. Foi top. A galera que abraçou a causa comigo. Os trabalhos. Os projetos. E que entendeu qual é a real necessidade de termos. Pessoas que, de fato, façam algo que mude no nosso dia a dia. Foi, cara. Foi sensacional. Foi uma parada top. Mas o que você acha que faltou pra chegar lá? Cara, eu acho que faltou... Cara, assim... O que eu fiz... Eu acho que não faltou nada. Eu acho que tudo que estava ao meu alcance. Tudo que dava pra ser feito. Eu fiz. Eu acho que o que faltou foi nas pessoas. Tá ligado? De buscar informação. De buscar o que que, de fato, um representante do povo faz. O que, de fato, um político deve fazer. Eu acho que as pessoas ainda não têm isso em mente. Pra que que serve o vereador? Pra que que serve o prefeito? Pra que que serve o juiz? Pra que... Acho que as pessoas ainda não entendem. Não sabem o que... Pra que que eles servem? Cara, tem vereador que eu fico vendo. E vejo e falo mesmo. Tem vídeo meu que eu fiz falando. Cara, que os caras estão tirando um selfie, fazendo foto. De lâmpada sendo trocada. Lâmpada que tá queimada. Que quem tá trocando é um funcionário da prefeitura. Ou tá asfaltando um buraco que é funcionário da prefeitura. O vereador vai lá e tira. E parece que... Acho que... As pessoas acham que é isso mesmo, entendeu? Acho que eles vendem isso. E vende isso legal mesmo. Vende bem. Tipo, ah, eu mandei trocar aqui. É, eu que pedi aqui. Fui eu. Aqui, ó. Eu. Tá cortando mato ali? Fui eu. Parece que é... E o... Parece que a maioria... Parece que não é. A maioria da população acha que é isso mesmo. E a função do vereador não é essa, cara. É você fiscalizar o executivo. Fiscalizar não é isso, né? É você fiscalizar e ver se tá sendo feita a troca. Ou se tá sendo asfaltado. Não é isso que é fiscalizar. Fiscalizar é você fiscalizar as contas. Ver se de fato o que entrou, né? De receita pro município tá sendo utilizado aqui. Pum. Esse percentual na educação. Esse aqui. Esse ali. Se não tá tendo desvio. Se não tá sendo mal gasto. É isso que ele tem que fazer, cara. Fiscalizar é nesse sentido. Só que aí eu te faço uma pergunta. Quantos... São 21 em volta redonda. Mas quantos daqueles 21 estão preparados? Digo, tecnicamente ou psicologicamente pra fazer essa análise. Ou pra fazer leis. Que é a outra questão que eles deveriam fazer. E eu acho que, cara, falta muito. Não fazem. E eu acho que a população ainda tá dormindo achando que tá tudo super normal, super bacana. Os caras aparecerem de 4 em 4 anos. Totalmente horrível. ridículo, cara. É que nem a questão agora, cara. Que me deixa chateado por eu ser. E me colocar junto com a causa. Que é a galera que trabalha. Que é artista. Que é músico. Que é não sei o que. Cara, que não tá podendo trabalhar, cara. Como é que esses caras que até um tempo atrás levavam pras suas casas, pros seus lares. Conseguiam pagar uma conta, comida, papapá. Cara, os caras não tão conseguindo fazer isso. E os representantes do povo tão como? Tão tudo assim, mano. O que eles tão fazendo? O dedo tá caindo. O que eles tão fazendo? O que eles fizeram? Eles foram escolhidos pra representar o povo e tão representando como? Fazendo o quê? Eu não vi nada. Até hoje. Já tamo indo pra quê? Cinco meses. Cinco meses de mandato. E a gente teve aí algumas manifestações, né? Da rapaziada lá. Não sei se você... Eu vi, pô. Estive lá, cumprimentei a galera. Apesar de eu ter a minha concepção e as minhas ideias sobre essa questão de manifestação greve, eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Aceito, respeito a dos outros. Acho que... Enfim. Eu acho que de fato acontece. E é o que eu acompanho. Quando eu era dos Correios, eu era da CIPA. Eu era um dos representantes. Eu vivia fazendo greve com a galera. E sabe de que ajudava? Em que que resultava isso? E nada, velho. Sabe por quê? Porque os caras que estão lá em cima manipulando o jogo, que estão mexendo a peça do xadrez, os caras... Eles que vão dar o veredicto. Eles que vão dar a palavra final. Você só fica ali de bucha. Na hora que os caras falam assim, ah, acabou a greve. Aí você acabou, você nem sabe nem... Ah, pô, mas e aí? Nem sabe se... Ganhamos? O que nós pedimos? Não, não ganhamos, não. Mas tá aí, acabou. É igual a greve do... Do R$1,00, você lembra? Do R$1,00? A greve, eu acho que quando a passagem foi para R$1,00, não sei o negócio. Lembro dessa. Aí o nego botou um gigante e agordou. Brasil inteiro tendo um... Ah, pode, lembro, lembro. Aí do nada as greves acabou, a passagem é R$5,00. Gigante dormiu. Pô, o gigante dormiu. Então, cara, essa parada aí do... Desses decretos muito loucos que tem enrolado e a galera tem passado essa dificuldade sim para levar algo para casa. O representante, ele realmente... Deveria, né? Deveria estar fazendo alguma coisa. Deveria comprar a briga daqueles que o elegeu, né? Não, agora eu vou dar minha contrapartida. Os caras acreditarem em mim. A galera acabou de enrolar a eleição agora, o pessoal entrou lá. Exatamente. Os caras em menos de um ano não estão mostrando trabalho. Nem irão mostrar. Não sei se as pessoas pararam para se atentar a essa questão. Ah, vou votar nesse cara aqui porque ele tem projetos, ele tem questões que, de fato, vai acrescentar no dia a dia. Ou se simplesmente votou... Ah, não, pô, o cara é amigo. Não, o cara é amigo do meu amigo. Não, o cara é amigo do meu pai. Porque tem muito essa de você votar por isso, né? E não pelo que o cara quer, de fato, construir. Cara, você falou tudo. Eu estava conversando nesses dias num outro podcast com a Nigéria sobre isso, eu até toquei no seu nome. Porque ele falou, cara, infelizmente, a galera vota... Ah, não, não sei o que ali do bar. Não sei o quem do leite. Da padaria. Não sei o quem da padaria. Mas e aí? Esse cara, ele tem um estudo, e ele foi preparado para chegar ali naquele mandato e exercer aquela profissão e conseguir trazer benefícios para a gente. Igual eu falei para ele. Falei, pô, o Tales é um cara super estudado, um cara que conhece de lei, um cara que, pô, o cara tem a mente abertona e ia conseguir resolver vários desses problemas, pelo menos se não conseguisse resolver. Ia dar boas ideias. Sim. Mas, infelizmente, a galera prefere votar no tiozão da padaria que vai fortalecer 50 conto lá. Exatamente. Não sei quem pagou o gelo ali, vamos votar nele. Não sei quem fez o churrasco. Infelizmente, a cultura do Brasil. E aí as pessoas ficam nessa pendura que estamos hoje aí. É que nem com relação... Vou até tirar o óculos aqui agora, porque eu já vou lançar já. Agora ficou sério. Agora fiquei bravo. Agora o bagulho ficou doido. Para os nossos representantes que estão aí, não estão vendo as pessoas passarem necessidade, seja essa galera que a gente sabe que trabalha na noite, trabalhando com música, com show. Pô, tem vários amigos aí que são DJs, MCs, que tem grupo de pagodes, que cantam, papapá. Cara, vocês que são representantes, vocês podem fazer... Vou dar uma dica, vou deixar aqui, tá? De graça, tá? Não vou nem pagar, não preciso nem pagar essa. Mas, ó, dá pra fazer um projetinho de lei? Se vocês não conseguirem, não tiver como, eu posso ajudar nisso. Já tem até pronto lá, porque eu tô sempre antenado nessas questões. Mas pode ser feito, sabe o quê, mano? Um projeto de lei, que nem não tem um auxílio emergencial, pode ser feito isso pros artistas, mano. Cara, anualmente, tem uma verba impositiva, uma emenda impositiva que se fala, em Volta Redonda tava cerca de 10 milhões. 10 milhões por ano. Isso tá indo pra onde? Para os vereadores, pra casa legislativa do município, pra eles utilizarem da forma que eles... Por bem entender deles. Até tempos atrás, eu ainda tava verificando algumas questões, e tava sendo gastado por quê? Cerca de 10... Bem, até enquanto, né, eu ainda tava estudando sobre isso. 10 milhões, anualmente, é utilizado através da emenda impositiva, verbas impositivas. Vai pra casa legislativa do município, pra eles utilizarem, indicarem obras, enfim, indicarem o que que eles querem que seja gasto. Cara, quando eu tava analisando, tava sendo feito, tipo, 50 mil, 100 mil com reforma, 30 mil com não sei o quê, pintura de corrimão, dinheiro era gasto assim, dessa forma. A maioria era em manutenção, e pá, 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 pá. Eu fiz até um vídeo também, galera, entra no meu Instagram aí, que tem aí mais ou menos falando disso, e o cenário é até brabo. Eu fiz uma música do Racionais, peguei a musiquinha do Racionais, meti minha paródia, explicando o que era verbo impositivo, emenda impositiva, e dou o papo do que poderia ser feito com aquele dinheiro. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, hein, rapaziada. Então, eu acho que o que pode ser feito é pra essa galera que tá, porra, tá, 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 tá precisando de ajuda, tá precisando de um suporte agora. Não tô dizendo que tem que dar, né, eternamente, mas, porra, vamos ajudar a galera que tá precisando agora. É um projetinho de lei, é simples. Eles vão ter que discutir lá entre eles, mas é simples. Destinar uma parte dessa verba impositiva desses 10 milhões, é lógico, você não vai gastar os 10 milhões com isso, que a Volta Redonda não tem tanto profissional assim, da música. Tem, tem, cara. Tem o que? Profissional da música? Não, pra 10 milhões, pra 10 milhões, pra 10 milhões não tem não, mas eles não estão gastando nada. Mas então, vamos dizer que tem aí, sei lá, mil, entre DJ, música, não sei o que, blá blá blá, digamos que tem mil pessoas. Cara, é fazer tipo um auxílio emergente, emergencial pra esses artistas. Mas eu acho que esse auxílio não deveria ser só para os artistas, porque quando você fala de um artista, ah, o artista vai ali fazer um show naquela casa de show. Aí vem o segurança, né, vem a faxineira, vem o próprio empresário, dono do estabelecimento, que paga os impostos dele pra ter aquela casa aberta, entendeu? Então se ele paga pra ele tá abrindo a casa dele, eu acho que ele deveria muito, no momento de uma crise dessa magnitude, ele ter uma, um, algo ali que segurasse ele. É como a galera que paga na SS, e quando fica doente, tem como encostar. se o cara paga, agora no momento que ele tá doente, ele tem que se virar. Sim. Então, essa sua forma mais ampla de enxergar isso, é interessante, é bastante pertinente, e é algo que pode ser estudado. Eu tô falando a grosso modo, e pra que eles, né, já que eles foram escolhidos pra isso, eles que tem que sentar lá e, galera, como é que a gente vai fazer? Ah, é assim, essa, enfim, mas eu acho que eles poderiam fazer isso, e eu tô, coloquei a questão dessa galera, que trabalha com música, porque até então, era o que eles faziam, eles iam, trabalhavam na casa de show tal, na casa de show tal, faziam um baile ali, outro ali, e, porra, acessou isso. Então, praticamente, foi tirado, aquela questão deles fazerem, e terem como levar o dinheiro, foi tirado. Então, era uma forma de, fazer com que aquilo, seja suprido, é lógico, não vai ser no valor, no montante, que de fato, eles, né, estavam tirando, mas é algo que daria pra, tipo, segura a bronca aí, que daqui a pouco vai voltar à normalidade, mas faria um projeto de lei nesse sentido, e, aí, teria que ver os requisitos, né, profissionais que já estão há mais de 3 anos, 5 anos, aí o cara comprova com Instagram, Facebook, enfim, tem que ter elementos, porque você sabe que brasileiro também é foda, né, o que ia pintar de ano, o cara nunca cantou, nem pegou no microfone, mas não, sou artista, sou músico, também quero meu dinheiro, sabe como é que é, né, cara, a gente tira como exemplo aí, esse auxílio emergencial, que tinha em pessoas aí, cara, servidores, porra, públicos, gente que tem grana, pegando essa parada, velho, tirando o verde outro, o dono da van, então, eu nem ouvi, então, cara, essa parada do auxílio, eu acho que foi distribuída de uma forma totalmente errada, cara, eu que sou um cara que eu não tenho um, que eu não tenho um estudo superior, eu parei pra pensar, eu falei, cara, Jesus amado, como é que esses caras não me liberou, vamos supor, cara, não, vamos supor, se o cara faz um cartão, tipo, tipo, vamos lá, o Bolsa Família, o cartão, o cidadão, alguma coisa assim, o cartão, onde que eles iam, em vez de mandar a galera ir pra, eu ia falar um palavrão aqui, mas, em vez de mandar a galera ir pra fila, de banco, pô, por que que eles não usaram o próprio correio, não usou o, o, a PM, a polícia, o que for, cara, a gente tá na, na, na pandemia, né, por que que não usou a galera pra ir na casa de cada um, fiscalizar, ver quem realmente precisa, fazer um cadastro, aquela pessoa ia receber um cartão, e aquele cartão, só poderia gastar no mercado, e com comida, entendeu, porra, entendeu, é, mas nós estamos no Brasil, os caras recebeu dinheiro, pra fazer churrasco, na porta, do banco, olha que doideira, brasileiro, cara, precisa ser estudado, você sabe disso, que doideira, que doideira, cara, no Brasil, cara, são essas questões, que, infelizmente, desmotivam muitos, e muitos vão pra outros países, cara, são muitas questõezinhas assim, que a gente fica, pelo menos eu, eu gosto de parar pra analisar muito sobre as questões, as decisões que são tomadas, e eu fico assim, porra, velho, pra que, que nem a questão da vacinação, mano, é outra, eu fiz uma live com um amigo da Flórida, cara, ele já tomou, porra, quem quis tomar, tá tomando a porcaria da vacina, aqui no Brasil, velho, eles começaram, cara, eu não sei qual foi o critério, da onde que eles tiraram, quem foi o estudioso, o pica, que, não, vamos começar vacinando os que tem 100 anos de idade, na moral, mano, assim, respeito a opinião, mas não concordo, cara, não concordo, essa galera tá dentro de casa, mano, quem tá espalhando o raio do vírus, é quem tá indo pra rua, quem tem que trabalhar, quem tem que trabalhar na noite, essa galera que vai, não tem como você fugir de uma parada dessa, é outra coisa que eu não entendo, como é que os caras estudam, pra dar essas opiniões muito loucas, porque, cara, é só você parar pra pensar, eu preciso movimentar a economia, como é que eu vou movimentar a economia, eu tenho que ter os meus trabalhadores trabalhando, em todas as áreas, e eu preciso ter as crianças na escola, porque senão, o futuro vai ser de um monte de gente que não estudou, né, então, pelo amor de Deus, então quem é que eu, que eu ia falar, gente, vamos vacinar, todos os jovens, todas as crianças, todos os professores, e o profissional da saúde, e depois, mano, quem gira a economia, não quer que para, não quer que feche a nada, então vacina essa galera, vacina a galera, que precisa, que precisa acordar de uma hora de manhã, pra trabalhar, começaram de trás pra frente, eu não entendi, tá ligado, então, nada, pô, eu acho que, beleza, mas se a gente consegue, eu entendo, eu entendi, qual foi a visão dos caras, não, eu entendi qual foi, mas eu acho que se eles, tivessem pensado um pouco mais, e tipo, cara, quem é a galera que tá, se eles tivessem, feito a seguinte pergunta, pô, mas quem é, que tá, transmitindo, quem é que tá fazendo isso, se proliferar, é a galera que vai pra rua, a galera que tem que trabalhar, que pega o busão lotado, a galera que trabalha, no hospital, não sei o que lá, ah, então são eles, ah, são eles, pô, então é eles, vacina eles, ah, não, eles, até porque, até porque, se você vacina, quem faz a economia girar, a economia gira mais rápido, a parada aumenta, você vai ter mais dinheiro, pra fazer mais vacina, entendeu, então os caras, sei lá, mas aí tem toda uma teoria da conspiração, que tem muita gente no mundo, que precisa morrer um pouco, que não sei o que, de tempos em tempos, a gente vê, uma pandemia dessa acontecer, tem todas as, tem todas as, tem todas as teorias da conspiração, que a gente começa a, ah, porra, será que, eu acho que é isso mesmo, velho, porque os caras tinham mais ideias malucas, que caralho, se a gente começa a acreditar, velho, fala não, eu não tô dizendo, direcionando pra Volta Redonda, não, volta redonda, Barra do Piraí, porque eu só queria de Barra do Piraí, tá ligado, né, sabia não, é, porra de Barra, ah, pode criar, agora eu lembrei, agora, agora, então Barra do Piraí, Vassouras, Valença, Barra Mansa, Resente, enfim, os representantes do povo, cara, vão dar uma atenção especial, aí pra galera, que a galera tá precisando, cara, momento de vocês chegarem agora, né, daqui a quatro anos, voltando seis meses pra eleição, e, mas enfim, é, lembrando que ano que vem, tem um já batendo na porta, né, então, é, é, é bem complicado, cara, e é bem complicado a gente tentar mudar a mentalidade, de, de quem se vende por 50 reais, esse ponto foi bem, bem sinistro na minha, na minha campanha, cara, foi algo bastante gritante, que enquanto as pessoas só falam, e tal, e você não tá envolvido, você não, não imagina, você não imagina a proporção que é a parada, quando você começa a rodar e ver, você fica, que isso, mano, mas você sentiu que, tipo assim, às vezes você tá lá, mas você quer levar o negócio direito, mas o próprio povo, exatamente, te força a não ser direito, foi, foi o que eu mais senti na pele, foi isso, velho, e essa parada é meio que dói, tá ligado, as pessoas quererem ser imediatista, pensar apenas nela ali agora, não pensar nos filhos, nos netos que estão vindo, as pessoas pensam, pô, mas aqui, que hora que vai ser o, é, porra, e vai cair quando, tipo, você perde 10, 15 minutos falando suas propostas, o que você pretende fazer, que vai ser bom pro futuro do filho, do neto, que não sei o que, pra eles não se envolverem na criminalidade, que só aumenta cada vez mais, que é bom que eles vão ter caminhos, projetos, pra serem pessoas que alcançarem, papapá, papapá, você perder o maior tempo, a pessoa ficar super impressionada, e passar um outro maluco, é, 50 contas aqui, 50 contas, eu botei você, aí você fica, você fica, porra, mas enfim, é, faz parte, fazer o que, a gente tem que lutar contra isso, acho que enquanto isso não, mudar, ah, mas isso não muda, não vai, não vai, não vai ter aquela, é, aquela maioria da periferia, tipo, da favela venceu, né, que a galera gosta de falar, não vai ter, porque, eu acho que a favela em si, a galera das comunidades, eles deveriam mudar, eu acho, eu acho que lá na frente, lá na frente, com a juventude, que tá vindo aí hoje, que já tá um pouco diferentezinha, tal, lá na frente, pode ser que, mas, eu acho que isso irá mudar, quando tiver, uma educação bacana, uma base forte, uma estrutura, seja, psicológica, dentro do próprio lar, porque não adianta, se tu avô faz, se tua mãe faz, tu vai ser mais um, que vai fazer daqui, a alguns anos, quando você começar a votar, entendeu? se eu tô com 16, 17, 18, não aconteceu nada de bom pra mim, churrasquinho em família, carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho, misto, tudo uma delícia no capricho, uma barcona de respeito, que vem com acompanhamento, de vinagrete, farofas e fritas, churrasquinho em família, um churrasquinho para toda a sua família, saboreia e peça já o seu delivery, de f***. Fala, rapaziadinha maneiro, estamos chegando aqui para o nosso último corte, valeu, lembrando aí vocês, para chegar lá na rede social do amigo, fala sua rede aí. Tales Custódio, no Instagram, no Facebook, é isso, no YouTube também tem lá, Tales Custódio na Voz, e é isso, chega mais para ver, o que nós temos a agregar, apresentar, aí a passar para as pessoas aí, seja de experiência, seja de ajuda, estamos aí para isso. Isso aí, eu vou deixar todas as redes sociais, detalhes aqui na nossa descrição, também está aí todas as redes sociais, do nosso patrocínio, valeu, e aquele meu Liquid Tree, eu vou fazer o Liquid Tree para você, cara. Ah, moleque. aquele meu Liquid Tree, para você chegar aí, e ter como, entrar em contato comigo, tanto para participar aqui, do nosso podcast, tanto para contratar, para algum serviço de vídeo, de foto, entendeu, para fazer um marketing digital, e para a sua empresa, show. E onde que a gente estava mesmo? Ah, rapaz. Estava no assunto polêmico, assunto de a galera votar errado, né? É, isso aí, infelizmente, só acredito que possa mudar com educação, com instrução, e é isso. E principalmente agora na próxima, né? Que a galera, que a galera ainda está 2D, né? Só tem dois lados. Galera não está enxergando o bagulho no todo. Exatamente. Ah, as pessoas, cara, são, cara, é complicado demais, cara, as pessoas querem discutir, debater política, sem a menor condição, acho que é muito superficial, e entra muito na modinha, tá ligado? É que nem, se entra na rede social, ou é esquerda, ou é direita, mas aí as pessoas que são vinculadas à esquerda e direita, é Lula e Bolsonaro, pô, a parada não é bem só isso, entendeu? O cara não está lutando em nenhum momento para ele, para a galera dele. E a verdade é que, cara, a política gira em torno de tudo, acho que, enquanto as pessoas acharam, ah, não, política, religião, futebol, não se discute. Cara, futebol, se você for flamenguista, não precisa discutir mesmo, não, que você é brabo. Tá ligado. Mas com relação à política, mano, tem que discutir sim, se você quer uma mudança, se você quer ver algo de fato no seu dia acontecer, tem que discutir, tem que participar, tem que estar envolvido, senão vai ser enrolado durante o tempo todo, cara, é fome. É, exatamente, exatamente, aproveitando aqui que é o nosso último bloco, cara, deixa aí para a galera os seus projetos, você tem uns projetos futuros, você pensa em voltar com som, você pensa em vir de novo a candidato, você vai ser o nosso deputado, vota no preto, fala comigo. Tá ligado que o Dingle ficou bravo, né? E ele vai ter que ser na próxima, cara. Mais nervoso, bota no preto, bate dois. É, bota no negrão, bota no... Pô, cara, eu, cara, tô sempre empenhado, engajado nessas questões que envolvem estar ajudando outras pessoas, tá ligado? Eu costumo dizer que, que graças a Deus, o papai do céu foi super, cara, foi super foda na minha vida, com os meus objetivos pessoais, né, eu, graças a Deus, aí tô, tô aonde eu, eu queria mesmo. E eu meio que, quando eu tinha uma certa idade, 18, 20 anos, eu meio que coloquei na minha cabeça, porra, até os 35, eu quero tá onde, tá ligado? Onde eu quero estar mesmo. Quero ter minha casa, papapá, meu carrinho, papapá, poder viajar. Enfim. Aí, cara, só que eu não sou esse tipo de cara de ficar paradão no tempo, eu sempre tô me reinventando, sempre buscando alguma parada, e eu coloquei isso na minha cabeça agora, cara, é poder ajudar os próximos. Cara, não tem nada que vai me deixar mais feliz do que, tipo assim, de alguns dos meus projetos, que eu tenho aí, alguns aí, em parceria com várias outras pessoas que pensam da mesma forma, que é ajudar o próximo. Eu fico imaginando o seguinte, mano, imagina, de um desses nossos projetos, que você até sabe de um deles, e já tá envolvido, surge um pica da música, um pica lá da novela, da Globo, de não sei da onde, da Globo não, que a Globo tá por fora, mas de uma... do YouTube, do YouTube, que seja. Cara, eu fico imaginando isso, cara, é uma parada que até me arrepia, mano. Cara, vai ser uma felicidade tão grande, que não tem dinheiro que pague, tá ligado? É uma parada que eu fiquei sonhando muito, falei, caramba, eu tenho em mente alguns roteiros, pra gente botar em prática, entendeu? E a gente começar a produzir as paradas daqui, porque não tão longe da gente, há uma hora e meia daqui, que tem a galera lá do Enóis do Morro, tem essa galera aí, tudo que saiu, que foi pra novelas, foi pra minisséries, foi pra séries, foi pra filme, e a galera simplesmente se juntou ali, lógico que tinha a ajuda de uns empresários, que tinha essa visão em cima daquela galera, que se formou o Enóis do Morro, e formou vários artistas, novos pra cena, porque na cena não tinha artista preto, pra caramba, um monte de gente lá, só tinha um ou outro, após esse projeto, começou a aparecer um monte de gente, um monte de rapper, um monte de músico, um monte de banda, começou a surgir a nova geração, mostrando ali, que a gente também tem a capacidade, de levar essa parada, então aqui na região, se tiver um, eu não vou falar do projeto não, fica tranquilo, você tá aí meio queijo, segura, eu não vou falar do projeto, mas, eu em toda a campanha sua, eu vou lutar muito mesmo, pra gente chegar nesse objetivo, que você é o único cara, que vem falando, em ajudar realmente, o povo, o primeiro povo preto, e também, vir ajudando, todos os artistas, de todos os segmentos, da nossa região, e não só da nossa região, seria uma coisa que ia, que pô, quem quisesse, vir de outras regiões, pra participar, ia, a gente ia abraçar, e é uma coisa, que ia virar pra história, com certeza, ia botar, votar redonda no mapa, não, e pode anotar aí, eu sei que vai ficar gravado, inclusive, eu vou fazer até o convite, mano, você não sabe não, mas eu vou fazer o convite assim, galera que tá assistindo aí, seja da música, que escreve, que canta, que, acha que tem o dom, o talento, pra alguma coisa, chama a gente no direct, pra participar do projeto, que, tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar certo, e eu sei que vai dar certo, porque eu acho que, se você acreditar, mano, se empenhar, se tiver determinação, a gente coloca pra acontecer, infelizmente, cara, isso meio que me entristece, me deixa chateado, eu sou meio, como é que eu vou dizer, eu sou um cara questionador, demais, e eu fico puto, de tipo, minha filha, tem que continuar assistindo, os mesmos desenhos, onde, os protagonistas, os protagonistas, não tem nada contra a cor de pele, não tem nada contra isso, mas infelizmente, é isso que acontece no dia a dia, os desenhos, a maioria dos personagens, são brancos, não tem como fugir, a galera que tá alcançando aí, os objetivos aí, meio que tem roubado a cena, roubado a cena, tá aí pra todo mundo lutar, não, tá aí pra todo mundo lutar, mas é igual o Fabrício falou, a gente tá no mar, que uns tá de barquinho, outros tão de ate, outros tão de navio, a gente já começa correndo atrás, bem atrás, né, bem atrás, não precisa passar muito tempo, 100 anos, sei lá quantos anos atrás, eu não sei nem que ano que nós estamos, mas é que a escravidão, eu tava aí cara, bisavô aí, porra, era escravo, então a gente não começou a correr junto com os caras, tá ligado? E era foda também ter convido a minha mãe, do meu pai, que, pô, olha só, sacou, porque cara, lá em casa sempre foi muito aberto, você tem que ser duas vezes, dez vezes melhor, tem até a música do Racionais que fala isso, mas como? Como mano? Como? Como que a gente vai ser duas, dez vezes melhor, se a gente não tem as mesmas ferramentas na mão? A gente não tem as mesmas ferramentas na mão, cara, então, é você dar o sangue mesmo, mano, eu vi essa questão, e fiz por onde? Eu corri mesmo, sabendo que eu tava atrás pra caralho, então mano, corre mais, se esforça mais, porque, eu não sou dessa parada de mimimi, eu tô vendo, tanto preto aí, quase que voltando pra corrente, me desculpa o termo, e quem estiver assistindo, não é uma crítica, totalmente direcionada a todos os pretos, mas eu acho que, essa questão, cara, eu acho que, a gente precisa se modernizar, a gente não precisa ficar totalmente agarrado ao passado, não sei o que, cara, que isso daí não vai alterar nada, no seu dia a dia, no seu futuro, então é daqui pra frente, mano, corre atrás, batalha, luta, se você fizer isso, cara, perseverança, determinação, tu vai chegar lá, mano, igual você ficar no mimimi, sentado no sofá, ah, porra, mas me roubaram, não sei quantos anos, roubaram dos caras lá de trás, porque hoje a gente se encontra, numa condição bem melhor, do que os caras tinham que tampar na porrada, fugir, entrar na porrada, matar os outros, cara, hoje, porra, mano, levanta do sofá, bate aqui, poeira, mano, quer o que, ó, quero isso, e vou pra dentro, e vai, porra, porque não adianta ficar no sofá, esperando que alguém vai chegar pra você, e vai aqui, ah, seu sonho é esse, toma aqui, meu filho, esfrega aqui a lâmpada mágica aqui, e eu vou te, não vai não, mano, você que não se vira nos 30 não, pra tu ver, então, eu acho que, a galera, cara, vamos honrar, vamos honrar, porque tem muita gente acomodada, sentada no sofá, deitada, apenas reclamando da vida, que é preto, que é o racismo, é isso, cara, vai existir sempre, se a sua desculpa for sempre essa, ah, mas não sei o que, ah, mas eu não tenho as mesmas condições, ah, mas eu não, cara, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar reclamando o resto da vida, exato, ó, foca no que você quer, e vá à luta, mano, vá à luta, é isso, rapaziadinha, não tem final melhor do que esse, esse foi o papo reto, dado pelo meu mano, Tales Custódio, valeu, e, lembrando vocês, chega aí na descrição, tá as redes sociais do Tales aí, tá todas as minhas redes sociais aí, no meu Liquid Tree, vou ficar falando isso agora em todo, todo podcast, e, todas as redes sociais aí, do nosso patrocinador, Churrasquinho Família, valeu, chega aí nos comentários, comenta o que você achou desse podcast, dá um like aí no nosso canal, compartilha com o amigo, e, vamos pra cima, vamos pra cima, agarra, tiver precisando, se tiver em dúvida, tiver naquela insegurança, pode me chamar a hora que for, quem sabe, quem me conhece, sabe que não tem outra, comigo não tem papo torto, chegou o Portales, caramba, tô pensando que nem, tem muita galera que chega pra mim em Portales, terminei agora, faço faculdade, ou concurso público, cursinho, não sei o que, dou papo, quem tiver em dúvida, quem quiser trocar uma ideia, só chamar, tô aí pra isso, é isso rapaziada, fui, valeu,